Ao vivo, mais uma partida entre Rogério e Matheus, né? Rogério Matheus, aqui do bar, gravando, gravando ao vivo, direto do bar do Petrônio Conferencimento, bar do Petrônio, que preço, que preço Hora do pão, hora do pão, é hora do pão É o canal, você não ganha o recanto, ao vivo É o canal, você não ganha o recanto, ao vivo, aqui do bar do Petrônio Conferencimento, que preço Bar do Petrônio, bar do pé de manga Reguinha, Neto, ao vivo, tá bebê Capetiche, capetiche, roda do chope Shopping do, pão de chope Pão de chope Aná, o sinuque do recanto É, o homem joga, hein? O homem joga É o canal, o sinuque do recanto, direto do bar Do Petrônio, é o bar do Petrônio, ao vivo Todo Brasil Alô, pessoal, é o bar do Petrônio O canal do sinuque do recanto Esse moleque é liso, hein? Ele sabe jogar Sabe jogar Sabe jogar Conferencimento Bar do Petrônio, capa de tabosa Que preço Hora do pão Hora do pão Hora da nossa padaria Que da quadra Hora do pão Hora do pão Hora do 106 Hora do 106 Hora do 106 do recanto É hora do 106, mano É hora do pão, aqui Calma, moço Vai devagar Hora do pão, agora vai ficar bom, né? É hora do pão É o canal do sinuque do recanto Aferencimento Que preço Bar do Petrônio Bar do pé de manga Bar da Marlene Ninguém joga na Marlene, né? Marlene Um abraço Depois o esquema de Não sei o esquema desse Tá no meu Calma, moço Você tá muito perigoso, hein? Você vai devagar Isso é Gente, não é força, amigo Olha o que você fez Olha o que você fez Olha o que você fez Isso é jeito, não é força Cara aí pra você Isso é jeito, não força Que isso, que isso Deixa eu sair aqui pra ele O seu adversário vai matar a porra, olha Olha, pra que essa pacara Pra que essa pipoqueira Errou também, amigo Vai devagar, capricha, moço Capricha, devagar Não é que eu deixo do centro pra você Mas eu tô mais fraco E ele é mais fraco que você Você sabe o que é, né? É, agora é capricha Tu tem jogo ainda Seu pé joga, tem Sem precisar nem morrer Nem precisar nem morrer Agora fez besteira Morreu, eu fiz besteira É o canaço, você não quer Direto é o barro do petrônio É, o petrônio Aí, pô, se deu pra toda essa bola Falou pra ele, já que é tá, né? Não, nem, nem, não aguenta muito, não Olha, se você jogar devagarzinho Grava É devagar, mais devagar Olha, mais deixou Nossa, pode ter perdido o jogo Era pra cair Não, é pra ter perdido Entupendo do jogo dele Passou? É, amigo Aí não tem jeito, não Ei Dá um alô Dá um alô Pra o canal Os dois aqui Os dois aqui Chega aqui É o canal Dá difícil? canal Sunuk do Recanto ao vivo direto do bar do petrônio garoto de futuro jogam muito, os dois jogam bem um ganhou um acidente